Nem o azul do céu Nem o mar nem a luz Nem jazz, nem blues É, nem Brigitte Bardot Nada muda o amor Nem chá, nem cruz Não dá pra pajar curar Pra freio vencer Pra rei Comprar Se o amor Vem Aí não tem pra ninguém É Se não vós não vou Se não vês não sou Não sei Não dá Não Sem tua voz Não tem Vem 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 Mas não vou, se não vejo não sou, não sei, não dá Não, sem tua voz não tem, fez pra eu ser alguém feliz, em paz Não dá, pra paja curar, pra freio vencer, pra rei comprar Se o amor vem, aí não tem pra ninguém Se o amor vem, aí não tem pra ninguém Se o amor vem, aí não tem pra ninguém